A sala ferrovia do Contestado narra a construção da estrada de ferro entre Itararé, São Paulo e Santa Maria, Rio Grande do Sul, que tem origem em 1887, quando o engenheiro João Teixeira Soares projetou a mesma com 1.403 quilômetros de extensão para ligar as províncias de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul pelo interior, possibilitando a ligação da então capital federal, Rio de Janeiro, às regiões fronteiriças do Brasil com a Argentina e Uruguai. Extraído o trecho do Rio Grande do Sul, em 1894, a concessão passou a companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, integrante da Brazil Highway Company, agora num total de 941 quilômetros de extensão entre Itararé e o Rio Uruguai. A construção começou em 1897, chegando a Porto União em 1905. As obras foram reiniciadas em 1907, no território do Contestado, de Porto União em direção ao sul, suspensa em 1908, quando então o empreendedor norte-americano, Percival Parquard, assumiu a concessão, integrando a companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, a Holding Brasil Highway Company. Esta mesma Holding havia criado a Sontair Brasil Lumber Ecolonization Company, em três barras, para a exploração da madeira da floresta da Araucária na região. A empresa contratou o engenheiro Achilles Stengel para a ousada empreitada, e este chamou mais 4 mil homens, assim tendo sido recrutado um total de 8 mil trabalhadores em todo o país, e inclusive no exterior, que foram distribuídos ao longo dos 372 quilômetros do traçado, margeando o Rio do Peixe. Concluída a ponte provisória sobre o Rio Uruguai, a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, foi solenemente inaugurada dia 17 de dezembro de 1910. A epopeia liderada por Achilles Stengel, em Santa Catarina, resultou na construção de 15,5 quilômetros de trilhos por mês, utilizando 8 mil trabalhadores, os quais, na inexistência de maquinário, usavam as mãos, pés, picaretas, enxadas, dinamite e carrinhos de mão para erguer a sinuosa linha. Quem viu Chica Pelega, viu Chispa de raio clareando o sertão? Quem viu Chica Pelega, viu Chispa de raio clareando o sertão? Cante na fala do monte, Chica Pelega, abrador. Monte comadre, trago afilhado, que o tempo de briga é chegado, Que o tempo de briga é chegado, na cidade de Santa do Táquara no Sul. Que o tempo de briga é chegado, na cidade de Santa do Táquara no Sul.